Fala galera, sejam bem-vindos a mais um WRKits Overview. Eu sou Wagner Rambo e hoje veremos alguns detalhes sobre a missão da NASA que quase terminou em tragédia, a Apollo 13. A NASA lançou a sua nave de número 13, a terceira programada para pousar no satélite da Terra em 11 de abril de 1970, no Centro Espacial Kennedy, colocada na ponta do foguete Saturno 5, de 110 metros de altura. Os problemas da Apollo 13 começaram ainda em Terra. Um dia antes da decolagem, uma suspeita de rubéola tirou da equipe o piloto Ken Mattingly. Às pressas, Jack Swigert foi chamado para o seu lugar e completou a tripulação ao lado de Fred Heise, o outro piloto, e do veterano Jim Lovell, comandante da missão. Na noite de 13 de abril, um tanque de oxigênio explodiu e mandou para o espaço um lado inteiro do módulo de serviço, com cerca de 4 metros de comprimento. O motivo é que, entre os testes e o lançamento, os construtores aumentaram a tensão do aquecedor elétrico, que forçava o oxigênio a sair do reservatório. Com isso, a temperatura passou largamente dos 25,5 graus Celsius previstos, chegando a mais de 500 graus Celsius, porque o controle automático também falhou, e o oxigênio expandiu-se até explodir o tanque. A 330 mil quilômetros da Terra, as luzes de alarme se acenderam. Foi quando Jack Swigert disse, Houston, nós temos um problema. Num primeiro momento, os astronautas não perceberam a gravidade do caso. No vácuo, o som não se propaga, e eles ouviram a explosão como se fosse apenas a batida de uma porta. Até que Jim Lovell olhou por uma janela e falou, alguma coisa está vazando, é algum tipo de gás. Era oxigênio, que não servia apenas para respirar. Misturado com hidrogênio, gerava eletricidade. Também gerava água para beber e para refrigeração. A decisão era inevitável e frustrante, a missão estava acabada. Restava outra missão, muito mais difícil e inédita. Fazer a nave avariada voltar para a Terra e salvar os astronautas. Para os náufragos do espaço, tiveram que se refugiar no módulo lunar. Lovell, Heise e Swigert desligaram os equipamentos e saíram do módulo de comando Odissei. Depois deveriam voltar, pois só o Odissei era reforçado o bastante para aguentar a reentrada na atmosfera terrestre. Por isso, as suas baterias de emergência, suficientes para os momentos finais do regresso, foram poupadas. O módulo lunar da Apollo 13, conhecido como Aquarius, tinha oxigênio em quantidade suficiente para os três. Mas a energia elétrica e a água haviam sido planejadas para duas pessoas e teriam que ser economizadas. Cortou-se assim o suprimento diário de água para menos de um copo por pessoa e a temperatura interna da nave foi reduzida para perto de 4 graus Celsius. A falta de oxigênio havia sido reparada, mas a respiração continuava a preocupar. Os homens poderiam morrer sufocados pelo próprio gás carbônico que expeliam pelos pulmões. O módulo tinha sido planejado para duas pessoas, não três. E os filtros do Aquarius não davam conta do recado. A saída era aproveitar os do Odyssey, mas eles precisavam ser adaptados. Isso foi feito com que se tinha em mãos fita adesiva, papelão e sacos plásticos, que serviram para confeccionar um objeto apelidado de caixa de correio, um filtro improvisado. E como voltar à Terra? Inverter o movimento da nave com a força dos jatos para colocá-la na direção da Terra era inviável. O combustível não era suficiente. A alternativa era colocar a nave numa trajetória de retorno livre. A Apollo daria uma volta na Lua e entraria numa órbita que a levaria à Terra. Às três horas do dia 14, Lovell levou a nave à posição certa. A Apollo 13 já estava no caminho de volta. Três dias depois, caíam no Oceano Pacífico, próximo à Ilha de Samoa, a seis quilômetros do porta-aviões americano Ayojima. E os astronautas estavam salvos. Em 1995, a Universal Pictures lançou o filme Apolo 13, estrelado por Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton, que conta toda a história desta incrível missão espacial. Esse foi mais um WR Kids Overview. Não esquece de dar joinha no vídeo, compartilhar o conteúdo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para conhecer outros problemas extremos enfrentados pela engenharia. Qualquer coisa, manda um Save Our Souls. Quarta que vem tem mais. Aquele abraço! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids, robótica sem obstáculos.